E eu já chorei, eu já sofri, lembrando do nosso amor História linda que o tempo não apagou Foi crescendo, crescendo e eu sempre pensando em ti Mas como todo jogo tem um perdedor Dessa vez eu me dei, mas você foi quem ganhou Foi a última cartada desse jogo de amor Como eu queria acreditar que um dia a gente vai se encontrar Você vai dizer que ainda me ama Se é um sonho ou ilusão, eu sei que não dá mais Nosso amor chegou ao pinho, não volta atrás Você me machucou demais Galera de Serra Tareada, meu Pernambuco! Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas eu volto pra você Chega de chorar por você A tua vida não faz mais partir da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas eu volto pra você Chega de chorar por você Lá marca o nome dele É o Marcelo Henrique Rocha, fala ciência Paixonado, meu irmão, paixonado Que honra, budei, será que eu escondi o de vocês? Palestra, meu Pernambuco! Cabeçaleira, toca! Cabeçaleira, paixão! Palestra, meu Pernambuco! Foi maravilhoso, gente! Tchau, obrigado, meu Deus! Muito obrigado!